E eu queria aproveitar este minuto para me solidarizar com a nossa deputada estadual André de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que tem sofrido ameaças de morte gravíssimas. Teve uma gravíssima que eu não vou repetir neste microfone, mas fazendo alusão à execução cruel da nossa companheira Marielle Franco. A companheira tem sido atacada, recebeu dezenas de ameaças de morte pelas redes, por e-mail, pelo seu trabalho combativo em defesa das mulheres, em defesa dos trabalhadores, em defesa dos negros e negras, em defesa dos direitos humanos em Minas Gerais, em defesa da investigação dos assassinatos em Varginha. Enfim, é um trabalho muito vinculado com a luta do povo. Eu quero deixar aqui registrado o nosso apoio da bancada do PSOL, que evidentemente eu tenho certeza que deve contar com o apoio dos outros partidos da minoria, para que a gente dê apoio moral, militante e cobre investigações de quem ameaça e também segurança para a nossa companheira.